Eu queria uma casa com pátio interno e que eu pudesse, do segundo andar, olhar e ver a cozinheira descascando batata. A primeira coisa que eu lembro de arquitetura e de design na minha vida, que eu soube de quem era, era do Sérgio Rodrigues. Eu adoro casa, adoro. É chato falar isso até, porque a pessoa pode dizer que ninguém me convide mais. Mas eu reparo tudo na casa da pessoa. A casa acaba sendo a realização da vida e as pessoas investem todo o salário, suor. Ângulos das favelas, assim, geniais, assim, como riqueza arquitetônica. Quando eu vim pra cá, eu tava procurando um apartamento com um pé direito mais alto, era tudo apertado. Esse é o portão de entrada da casa. Aqui tem um piano, aqui a gente tem essa escada, aqui a gente procurou uma outra coisa. Aqui vai ter um jardim suspenso, né? Aqui a gente abriu e aqui a gente tem o quarto, tem um escritório, um jardim fundo ali, um vidro jateado. E aqui tá o quarto. Dá pra ver o que vai ser a casa, né? A gente pegou e esculpiu o terreno. E aqui tem a montanha, né? Eu mudo também. Eu mudo muito. Aí quando eu mudo, a casa muda. Acho que eu sou totalmente acumulativa. Minha casa vai indo, vai indo, vai indo. Quero sentir coisas reais, sensações reais. E tá perto de pessoas reais e num ambiente que seja real. A arquitetura era um parque de diversões pra mim, desde pequenininho. O arquiteto, ele atinge o alvo quando o cliente, acho que foi ele que fez a casa. Eu nem penso, assim, que alguém fez essa casa. Essa casa é totalmente, assim, minha família, é meu corpo. É Brasil puro. Tem graça, tem magia e tem encantamento. E isso eu acho fundamental na arquitetura. Tchau. Tchau. Tchau.